Quarta-feira, 11 de maio, e o canal Open Bar traz as notícias do Esporte Clube Bahia, que foi nesta terça-feira a cidade de Pato Branco, no estádio Patriota, no Paraná, para jogar pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O primeiro jogo havia sido realizado em Salvador, no estádio da Fonte Nova, onde terminou com o placar de 0x0. Neste segundo jogo, havia dúvida se o técnico Guto Ferreira iria fazer modificações no elenco, poupando alguns jogadores. Isto não se confirmou. A única alteração ocorrida foi do atacante Jacaré, no lugar do Rildo, já que este já havia atuado por outra equipe na competição este ano. O Bahia começou o jogo muito mal e levou gol logo aos 11 minutos do primeiro tempo. A equipe do Azulis abriu o placar e continuou forçando os erros do Bahia, buscando o segundo gol, que não aconteceu. O Bahia volta para o segundo tempo com alteração Marcelo Rian, no lugar do atacante Jacaré. E é exatamente o Marcelo Rian que consegue levar o Tricolor ao gol de empate, numa falha do goleiro Caio. O goleiro que estava muito bem no jogo, mas falhou no lance em que o Dijama faz ótima jogada, chuta para a área, o goleiro não defende bem, sobra para o Marcelo Rian empatar o jogo. O jogo termina empatado e a decisão é para os pênaltis. O Azulis perde o primeiro pênalti, o Bahia também perde um pênalti com o Marco Antônio, e o Marcelo Rian é quem faz a última cobrança do Tricolor na sequência de cinco. O Bozel é quem bate o último pênalti da equipe do Azulis. Este perde a cobrança e o Bahia se classifica para as oitavas de final e leva 3 milhões de premiação para Salvador. O próximo jogo do Tricolor será pela Série B do Campeonato Brasileiro no domingo contra o Vasco, jogo este que havia sido remarcado pela CBF, a pedido da PM e da Federação. Na segunda-feira, mais após protesto da equipe do Vasco, o jogo retornou para o domingo. Se inscreva no canal Open Bar e fique bem informado sobre as notícias do Tricolor de Aço.